Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta sexta-feira. Seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação pelo Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós conversamos sobre o espetáculo Oliver, que leva o mundo da magia para o teatro. Também falamos sobre o filme oficial de lançamento do álbum Sambas Avesas da Pamela Amaro e a própria Pamela Amaro é a atração musical do programa de hoje. Começamos falando com o ator e diretor Zé Rodrigues sobre Oliver, um espetáculo cheio de efeitos especiais, música, dança, participação da plateia em números de mágica e muito mais. É na próxima sexta-feira, lá no Teatro do CIE. Zé, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, espetáculo que já traz coisas, elementos que tu já vem trabalhando na tua carreira, mas um espetáculo inédito, não, para quem já conhece um pouco da tua trajetória. É um espetáculo novinho e preparado para o palco do Teatro do CIE, é isso? Isso aí, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Esse espetáculo, ele já tem aí quase quatro anos, né, nesse formato. E agora nós montamos um formato diferente, especial, para o CIE. Um espetáculo maior, com mágicas diferentes, brincadeiras diferentes. E esse espetáculo diferencial dele é que o personagem não fala. Então são duas horas de espetáculo, onde o público consegue interagir, participar, né, e de uma forma diferente o espetáculo. E importante para todas as idades, o espetáculo é para a família. Não é um espetáculo somente infantil, mesmo sendo à noite, né, mas ele é um espetáculo para criança, para adulto, para toda a família. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo. É um personagem que não fala, mas ele tem uma comunicação a partir da expressão, e ela é muito forte, né? É, a ideia, são dois pontos do espetáculo, né. Começa com a mágica, a parte de efeitos, músicas, e em um determinado momento eu chamo a plateia para participar do espetáculo, aí entra as brincadeiras. Esse espetáculo tem os dois formatos, que é o teatro e tem a característica circense, onde o palhaço usa muito essa atividade de convidar a plateia para participar. Então, esses quatro anos de espetáculo, para nós, foi uma grande experiência, na verdade, de como seria esse espetáculo em relação ao público, com a participação do público, né, e atingindo todas as idades. Então, não é aquela coisa assim que o pai vai assistir o espetáculo com o filho, mas o filho se diverte. Não, a família se diverte. Esse é o nosso diferencial. Bom, tu acaba trazendo essa ideia do clown, mas o clown que está ali no palco, trazendo outros elementos, além da comicidade, a questão do encantamento da magia, né? É, e assim, é interessante, eu comparo muito, eu faço mágica há pouco tempo, né, e muito eu aprendi sozinho, estudando sozinho, e eu comparo a mágica com a piada. Então, não existe aquela piada velha, isso é piada mal contada. Então, o humorista criativo, ele consegue recuperar uma piada de muito tempo e ter um sucesso. A mágica, eu faço isso. Eu tenho mágicas conhecidas, mágicas tradicionais, são brincadeiras conhecidas, mas o formato do espetáculo, a maneira, o roteiro desse espetáculo, ele é diferente. E foi isso que encantou o público até hoje. Bom, e como tu disseste, né, são duas horas de espetáculo, né, tipo, trazendo um apanhado de tudo que tu já vem construindo na tua carreira, tu pegaste o que tem de mais interessante e construísse esse roteiro, né? É, o Oliver surgiu uma ideia, eu tinha um espaço dentro de um shopping, e dentro desse espaço, um palco pequeno, surgiu a ideia de montar um espetáculo diferente para o público, né, que envolvesse mágica, humor e tal. E ali foi indo, foi crescendo, foi indo, foi indo, depois foi para a nossa sede, e conseguimos manter uma temporada de um ano, antes da pandemia, com espetáculos de sexta a domingo, sempre lotado. E um formato diferente, que é quase um formato de bar show, onde as pessoas assistem o espetáculo, podem lanchar, jantar, então, o nosso teatro tem essa característica já infantil também, né, é o único teatro que tem pipoqueira, brinquedos, doce, então, é um formato onde o público, já na entrada do teatro, já começa a ter essa visão diferente do espetáculo, desse perfil do espetáculo. E agora, é claro, no CEE, ele é um espetáculo diferente, até porque as pessoas que já assistiram, e foram mais de 20 mil pessoas que já assistiram esse espetáculo, não tem a ideia, mas é o mesmo espetáculo. Não, ele é diferente, é totalmente diferente. Temos um convidado especial, o mágico, Alex Meyer, que vai fazer uma participação no espetáculo, então, ele é totalmente diferente. Então, vamos fazer mais uma vez aqui o convite, no dia 7 de outubro, a partir das 8 horas da noite, no Teatro CEE, ele ainda é Dom Pedro II, 861, e os ingressos no www.blueticket.com.br. Zé Rodrigues, obrigado pela tua presença, e um bom espetáculo para ti, e até a próxima. Eu que agradeço. Bom, agora a gente ouve a primeira música aqui, com a participação da Pamela Mara, acompanhado pelo Max Garcia, então, com vocês, música. Eu não entendo esses sambistas da antiga, cujo tema do seu samba é uma mulher, uma amiga, um grande amor sofrido que só deixou saudade, o homem nunca é bandido, é da mulher a falsidade. Não entendo esses poetas que nos chamam leviana, manda embora a todo custo, toda hora um reclama, é uma tal de dor, tamanho um desejo de vingança. Será que fomos tão malvadas, não lhe demos confiança? É que eu acho esses sambistas e poetas geniais, só não entendo porque as mágoas e as mulheres são iguais. Eu não aguento mais. Será pecadora, arrependida, traidora, abandida, o grande mal da tua vida, eu resolvi essa questão assim. Não sou Amélia, nem Amália, nem Copélite, sandália, sombo todas, ainda toco na cadência, não lhe devo obediência, agora só de sacanagem, meu bem, é a mulher quem vai deitar a malandragem. Não sou Amélia, nem Amália, nem Copélite, sandália, sombo todas, ainda toco na cadência, não lhe devo obediência, agora só de sacanagem, meu bem, é a mulher quem vai deitar a malandragem. Eu não entendo esses sambistas da antiga, cujo tema do seu samba é uma mulher, uma amiga, um grande amor sofrido que só deixou a saudade, o homem nunca é bandido, é da mulher a falsidade. Não entendo esses poetas que nos chamam leviana, manda embora todo custo, toda hora um reclame, é uma tal de dor, tamanho um desejo de vingança. Será que fomos tão malvadas, não lhe demos confiança? É que eu acho esses sambistas, poetas geniais, só não entendo porque as mágoas e as mulheres são iguais. Eu não aguento mais. Ser a pecadora, arrependida, traidora, a bandida, a abandonada, preterida, querida, o grande mal da tua vida, eu resolvi essa questão assim. Não sou Amélia, nem Amália, nem Copélite, sandália, samba todas, ainda toco na cadência, não lhe devo obediência, agora só de sacanagem, meu bem, é a mulher quem vai deitar a malandragem. Não sou Amélia, nem Amália, nem Copélite, sandália, samba todas, ainda toco na cadência, não lhe devo obediência, agora só de sacanagem, meu bem, é a mulher quem vai deitar a malandragem. É a mulher quem vai deitar a malandragem. É a mulher quem vai deitar a malandragem. Muito bem, a Pamela Amaro segue conosco no segundo bloco, a gente conversa sobre o álbum Sambas Avessas, mas antes eu converso com o Luiz Ferreira, produtor visual do filme oficial do álbum Sambas Avessas, que foi lançado no último dia 24 no Cine Capitólio. O curta-metragem, dirigido por Gautier Lee, aborda as histórias presentes em oito das doze canções do trabalho da atriz, cantora, compositora, instrumentista, porto-alegrense, Pamela Amaro. Luiz, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, a relação entre vocês já existe há algum tempo até para construir esse filme e com uma coerência existia a necessidade dessa proximidade. O filme, inclusive, muito belíssimo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, por estar presente nesse espaço aqui tão lindo, tão belo, de muita arte e cultura. E sim, a minha história e a minha trajetória com a Pamela Amaro vem há bastante tempo. Acho que, se eu não me engano, 2016, 2017, não tenho exatamente a data, mas a gente vem trocando há muito tempo, desde antes do álbum dela ser lançado e ser estruturado, assim como hoje ele está no mundo. A gente já tem uma relação de amizade, de trabalho também com alguns singles, alguns trabalhos audiovisuais, fotográficos, que a artista tinha como demanda. Eu, sendo amigo, sendo também realizador audiovisual na época, abraçava e vamos juntos, vamos fazer, vamos entender. E assim a gente vem nessa caminhada, construindo bastante coisa. E pensar num filme para lançar um álbum, produzir esse tipo de material, a gente pensa muito, ah, é álbum visual, pensa na questão de videoclipe, mas pensar exatamente num curta-metragem para lançar um disco. Como é que foi essa ideia? E desenvolver essa ideia? Sim, foi um desafio de toda a equipe, agradecendo a Ana Moura, que é a roteirista, a existência da Pamela Amaro, porque eu costumo dizer que esse... E aí, parafraseando a nossa filósofa e uma das atrizes do filme, que é a Pathy, esse filme é sobre nós, né? E parte da história da Pamela e das vivências, e muito da música da Pamela também, mas ele tem todo um trabalho que é um pouquinho de cada pessoa desse set, da Gautier Lee enquanto direção, eu enquanto realizador audiovisual e de todas as outras partes, né? O Edu Rosa, diretor de fotografia, os apoiadores, os parceiros, os amigos, os atores também que fizeram as suas estreias, muitos do samba também, né? Dentro do filme. Então foi uma construção muito coletiva, eu diria, e partindo muito das músicas e da roteirista, né? Porque a roteirista, ela deu essa amarra, né? De todas as ideias que a Pamela, enquanto artista, propôs, junto com o que o álbum também pedia, né? Porque as músicas da Pamela nesse álbum, Sambas à Vezas, ela fala sobre várias coisas. Sobre o poder feminino, sobre orixá, sobre quintal de casa, e isso fala sobre todos nós, enquanto população negra, né? Residentes e existentes aqui de Porto Alegre, né? Então foi esse trabalho muito colaborativo de todos, assim, e sensível por todos, assim, né? A gente teve que olhar junto, ouvir junto, sentir junto, e materializar junto. Hoje a gente tem no mundo aí uma obra que é a que mais me orgulho, que é Sambas à Vezas, o filme oficial. E o próprio filme a gente consegue ter essa dimensão de que ele parte do particular, do subjetivo, para o coletivo, né? E isso também está muito presente, como tu disseste, na construção da própria equipe, né? Porque a equipe foi tocada pelas músicas também, e a ideia de construir esse material audiovisual, que ele tivesse essa relação, que ele apontasse para isso, né? Pensando em produção audiovisual como um todo, assim, a gente produz muito também na dificuldade. Ainda que a gente tenha sido contemplado por um edital que tem uma proporção maravilhosa, a gente tem limitações... O edital do Natura, né? O edital do Natura Musical, né? No qual a artista Pâmela foi contemplada. Ele nos dá muita possibilidade, mas também dentro das situações de produção audiovisual. E aí, se arriscando a dizer, uma produção cinematográfica dentro do Sul, né? E de Porto Alegre, em específico, esse filme foi gravado em Alvorada. Muito foi gravado, né? Acho que 50% foi gravado ali no quintal da minha casa, onde eu cresci, nasci na sala, na cozinha da minha mãe, no quarto da minha sobrinha. Tem participação da minha irmã, né? Que não é atriz, mas que fez uma pontinha ali, né? No Deixo que eu vou te contar. Da minha sobrinha também, a filha da minha irmã, que está participando, representando ali, imageticamente, Nilce Carvalho, modéstia à parte, elas são bem parecidas, né? E é feito dessa forma, desafiadora e colaborativa e sensível, buscando o melhor, né? Ele teve dificuldade, sim, porque toda produção audiovisual tem, e falando, sim, produção audiovisual preta do Sul, muito mais, porque a gente enfrenta várias barreiras do cotidiano, que estruturalmente tem o seu preconceito, tem o seu ponto de racismo, e a gente está falando sobre um trabalho de uma equipe, em maioria, preta. Se não toda, quase toda preta, né? De artistas, atores, atrizes, pretos, moradores de Alvorada, moradores de Porto Alegre, amigos da Pâmela, amigos meus, enfim, essa mobilização, que é o nosso aquilombamento, vamos ser aquilombar e vamos fazer acontecer, né? Parte desse lugar, esse filme, assim, basicamente. Bom, e aí ele acaba tendo um valor simbólico muito mais forte, muito mais enraizado, de uma certa forma, que ele já parte justamente disso, de cada um se colocar, né, na produção, e fazer com que as outras pessoas se enxerguem na produção também. Eu acho que nesse sentido, e não só se enxerguem pessoas negras, mas a gente possa ter um entendimento do que é a construção cultural do povo do Rio Grande do Sul também, né? Total, quando a gente fala de cinema, cinema no geral, a gente naturalmente, hoje não tanto, hoje tem se mudado isso daí, está se mudando aos poucos, né? Mas a gente faz parte dessa mudança. Quando eu fiz o convite para minha sobrinha, Raiane, que era muito parecida com a Anísio Carvalho, e que era um easter egg, que está no filme, e que se vocês buscarem registros do Choro de Menina, se eu não me engano, que é o álbum da Anísio Carvalho, representado no filme, a minha sobrinha é muito parecida, e o convite foi feito a ela, nesse imperativo também, de é importante você estar nesse filme, e talvez hoje você não entenda a dimensão disso, mas é importante você te ver nesse filme, te ver no telão lá do Cine Capitólio, que foi onde a gente fez a nossa pré-estreia, conseguimos essa parceria com o Cine Capitólio, e fazer uma pré-estreia com a sala cheia de gente preta, gente branca também, né? Porque a gente é plural também, mas o tamanho dessa representatividade, talvez ela vai entender mais no futuro. Hoje ela tem 13 anos, participou de um filme que para ela é uma coisa de outro mundo. Por que é de outro mundo? Porque naturalmente a gente não vê pessoas pretas na tela. Hoje não tanto. Mas isso vem mudando com o tempo e é positivo. E essa mudança, se não for feita por nós, não vai ser feita. Por ter essa consciência de recorte racial mesmo, de que é necessário se enxergar na tela, e se enxergar na tela com qualidade, com poética, com beleza, com afeto, com orixalidade, com fé. Não só aquele lugar do preto violento, da negra violenta, enfim, né? A gente quer se colocar em outras narrativas e o próprio trabalho da Pamela Amaro, ele proporciona esse lugar também. Vamos olhar para a sensibilidade, para o colo de mãe, para o afeto entre mãe e filho, para o quintal de casa. Enxergar as coisas de uma forma poeticamente bela, né? A partir do nosso quintal, não tem que romantizar, já está lá. É sobre isso. Uma estética que já é bela e já é existente, né? Exatamente. Isso que é importante. Luiz, queria agradecer a tua presença e dizer que o filme ainda está disponível ainda, né? Nas redes aí, quem não assistiu em grande tela lá no dia 24, lá no Capitólio, pode já assistir lá procurando no YouTube, lá procure Samba às Avestas, o filme. Luiz, obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho e até a próxima, certo? Obrigado, obrigado, valeu. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo, é bem rapidinho, na volta a gente ouve mais música e eu também converso com a Pamela Amaro, é rapidinho e a gente já está voltando. O tema do seu samba é uma mulher, uma amiga, um... Preta, vou te falar uma coisa, vou te dizer a verdade, se ainda não te falaram, deixa que eu vou te contar, tu pode ser rainha, ser porta-bandeira, tu pode ser passista na estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira, tu pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu, ousada e passada, se a tua bisa já foi lavadeira, nega, tu merece massagem dentro da banheira. Preta, vou te falar uma coisa, vou te dizer a verdade, se ainda não te falaram, deixa que eu vou te contar. Atriz, cantora, cineasta, bailarina, tu é quem ensina, se tiver na faculdade, ou um mestrado, um doutorado e um posto, só que ninguém pode com essa nega, vai mexer com essa cidade, e se inscrever, vai ser um livro de primeira, pra sexta-feira, já lançar na capital, é, mas se quiser negar, ser presidente, incomodar muita gente, no horário eleitoral. Preta, tu pode ser tudo o que deseja, sim, sem precisar ser tudo, tipo a fazedora, dentro da tua mala, só carrega o que é teu, só deu, tu me entendeu, orai, olhai, vigiai, adubi a tua terra, fluindo nas tuas águas, cuidando da tua esfera, cuidando da tua esfera, receba a força vital, atriz, cantora, cineasta, bailarina, até que ensina, se tiver na faculdade, com um mestrado, um doutorado e um posto, a quem ninguém pode com essa nega, vai mexer com essa cidade, e se inscrever, vai ser um livro de primeira, pra sexta-feira, já lançar na capital, é, mas se quiser negar, ser presidente, incomodar muita gente, no horário eleitoral. Muito bem, a atração musical, do Estação Cultura de hoje, é a cantora, a compositora e atriz, Pamela Amaro, que como nós vimos, agora há pouco, acaba de lançar o álbum, Sambas Avestas, e também, um filme sobre esse disco, mas a gente fala agora, mais sobre o disco, que a gente já falou, com o Luiz Ferreira, sobre o filme, Pamela, muitos ritmos, muitas temáticas, mas, gira em torno, da mulher negra, ou seja, gira em torno, da tua pessoa, tudo bem? Tudo bem, Domício, coisa boa estar por aqui, com vocês, mais uma vez, acompanhada do Max, gira em torno, dessa complexidade, que é ser humano no mundo, e mulher negra, então a gente fala de maternidade, fala de fé, fala de ancestralidade, fala de amor, fala das nossas memórias, então são vários temas, que foram belamente arranjados, pelo Max Garcia, pelo Tute Rodrigues, por mim também, e com colaborações de muitos músicos maravilhosos, eu me orgulho muito da equipe desse projeto, porque são muito competentes e de uma grandiosidade no seu trabalho, então o resultado desse projeto é realmente muito coletivo. E a gente falou um pouco no final do ano passado, no começo desse ano, sobre o disco, antes do disco ser lançado, a questão de produção, esse olhar de fora também, que tu conseguiu trazer para a produção artística do disco, musical do disco também, né? Com certeza, e a gente tentou trazer, eu acho que uma ideia de um Rio Grande do Sul quente, né? Porque o que mais se fala é desse frio, né? Do Rio Grande do Sul, e a gente trouxe o samba, e o samba é quente, o samba é alegria, o samba não é desse lugar de recolhimento, né? É um lugar de expansão, de casa cheia, e essas histórias, como disse muito bem o Luiz Ferreira, passam por todos nós, passam pelas nossas famílias, pelos nossos quintais, por aquela tia que abre a casa e deixa o churrasco pegar até tarde, né? Então, são essas coisas do cotidiano que tocam as pessoas, né? E também mostrar que as nossas histórias têm poesia e têm importância, né? E também são histórias que nos conectam com o resto do Brasil, né? A gente sempre fala muitas vezes do Rio Grande do Sul, aproxima do Rio Grande do Sul com Uruguai, com Argentina, e a gente não olha às vezes para o resto do Brasil e te dá essa deslocada. Isso também acaba aproximando muito mais, porque tem outros ritmos que são tradicionais pelo Brasil todo, né? E a gente tem que lembrar sempre que o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil, né? Exatamente. E como a gente pode, né, flertar, trocar com os diferentes ritmos, trazendo uma cara nossa. Por exemplo, a pedido ao Oxum, a gente traz, né, um pouquinho de uma milonga, passa pela milonga, que vai chegar no samba, assim como a gente traz o ritmo do Ilubatá, muito utilizado no batuque. No filme, a gente mostra uma roda de samba na Santa Cecília, onde é usado um sopapo no formato, não o formato do sopapo como a gente conhece da versão do jiba-jiba, mas é tocado com as mãos. Então, a gente também mostra uma especificidade, uma singularidade. Então, são esses detalhes, né, que a gente vai colocando um pouquinho do nosso elemento, das nossas culturas aqui e mostrando para o Brasil essa grande riqueza que a gente tem aqui também. Além de você trazer o próprio jongo, né, e outros ritmos que te acompanham, né, na realidade, nas suas pesquisas musicais também, né? É, o jongo, eu acho que eu me apaixonei pelo jongo muito mais por ele falar desses pretos velhos, né, porque, enfim, eu me inspiro nos meus avós e eu não encontrava nada que me justificasse por que eu gostava tanto dos meus avós, né? Eu até brinco que eu tinha, às vezes, umas crises, mas por que tanto que eu falo em vovô, em vovô, né? E aí depois eu fui entender no jongo que o jongo contempla esse respeito a quem veio antes e aí eu entendi e passei a amar o jongo e por isso eu trouxe no disco. Bom, o disco que já tem, o projeto do disco que já contemplou várias questões. O que mais tem para vir desse material, além de estar tocando em vários lugares agora daqui para frente? Olha, primeiramente eu preciso agradecer mesmo a Lei de Incentivo à Cultura, né, do Estado, a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, Natura Musical, pela oportunidade, porque nós todos e eu, né, assim, agarramos a oportunidade, fizemos um trabalho muito qualificado, eu espero que outros artistas, assim como eu, tenham essa oportunidade de riqueza, de poder botar os seus projetos no mundo e agora é circular, né? A gente quer circular com o show dos sambas avessas pelo Brasil e a gente quer rodar com o filme pelas escolas, pelos festivais, pelos cinemas, como ele é um curta-metragem, ele pode ser passado em qualquer aula de história, de música, qualquer disciplina, pode a gente estar falando de levar o samba e a filosofia africana que se dá pelo samba, os valores da roda, da circularidade, né, tem muitas coisas ali que a gente pode estar trocando com as pessoas. Essa ideia de conversar um pouco, inclusive, em sala de aula sobre os valores civilizatórios, né, africanos são... estão todos ali. Estão todos ali e um pouco mais ainda, tem muita coisa ali aplicada nesse filme. Então, mais uma vez, lembrar na Ulti está disponível o filme, como as pessoas que estão em casa podem assistir e como as pessoas podem entrar em contato contigo, Pamela, por favor. Também lembrar onde também está o disco onde as pessoas podem ouvir também. Exatamente. O filme vocês assistem no meu canal de YouTube, ele está ali disponível. O disco está nas plataformas digitais de música, é só escolher a que melhor vocês escutam. e pelo Instagram tem o contato também tudoegestão, arroba gmail.com com o Thiago Souza. Então, a gente está aí disponível também para ir às escolas com a equipe, conversar sobre o filme. Queremos ver no mundo aí. Conversar, compartilhar muito, porque já é um grande compartilhamento de sentimentos e musicalidade e de história que está colocado não só nesse disco, mas também nesse filme. Bom, queria agradecer mais uma vez, agradecer mais uma vez, não, acho que eu não agradeci ainda, então agradeço, Max, Pamela, por estarem aqui conosco no Estação Cultura de hoje. Queria pedir para vocês encerrarem o Estação com mais uma canção e antes disso eu vou me despedindo aqui, desejando a todo mundo um bom final de semana, lembrando que na segunda-feira a gente está de volta com mais um Estação Cultura inédito aqui pela TVE a partir das 6 horas da tarde, certo? Então fica um pouquinho mais da música da Pâmela Amaro acompanhada pelo Max Garcia. Vamos ver. Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Umas caíram no mar Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Umas caíram no mar Outras caíram no colo de Nanã Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Outras caíram no ar Outras caíram no colo de Nanã Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Nanã quer sua lama Tupã foi lá buscar Nos caminhos de Jurema Oxalá também passou por lá Nanã quer sua lama Tupã foi lá buscar Nos caminhos de Jurema Oxalá também passou por lá Tupã tem sua lança Tupã tem seu cocá Deixou no meio da mata Pra Jurema ir buscar Tupã tem sua lança Tupã tem seu cocá Deixou no meio da mata Pra Jurema ir buscar Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Umas caíram no mar Outras caíram no colo de Nanã Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Outras caíram no colo de Nanã Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Sorria, Jurema Tudo está no seu lugar Sorria, Jurema Tupã só foi caçar Sorria, Jurema Tudo que vai pode voltar Sorria, Jurema Tupã só foi caçar Tupã só foi caçar Jurema Tupã só foi caçar